Muito bom dia para você que está conectado no site folheregionaladamantina.com.br Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, estamos aqui direto do estúdio da TV Folha Regional em Adamantina e este é o programa Entrevista da Semana, que vai ao ar através da TV Folha Regional. E está ao meu lado, aqui no estúdio da TV Folha Regional, o primeiro reitor da Unify, Centro Universitário de Adamantina, professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que assumiu, no último dia 1º, o comando da instituição municipal e ao lado do professor Fábio Boteon e exercerão o mandato até o dia 30 de junho de 2021. Falaremos aqui, nesta entrevista, a respeito dos primeiros dias do novo mandato, também a respeito das metas traçadas por esta gestão e ainda o que está previsto ao longo dos próximos 4 anos à frente da Unify. Muito bom dia, professor. Inicialmente, gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos assistindo quais os benefícios e o que representa a transformação das faculdades adamantinenses integradas agora em Centro Universitário de Adamantina. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, que a gente está podendo participar aqui. Esse canal é importante de comunicação. Os benefícios são vários, são inúmeros. Agora nós podemos expedir os nossos próprios diplomas, também não só para a nossa instituição, mas para outras instituições também. A gente não precisa se deslocar a outro centro para poder fazer isso, alguma outra universidade. Nós temos autonomia para isso. Nós temos também autonomia administrativa e de ensino. Por exemplo, se a gente quiser criar algum curso, nós podemos criar aqui. Não precisa passar por toda aquela burocracia de estar pedindo a permissão ao conselho. É claro que depois precisaríamos enviar as documentações e tudo. Mas temos autonomia. Então, por exemplo, agora no segundo semestre, a gente está querendo abrir, que nós vamos buscar abrir o curso de arquitetura, nós podemos fazer tudo internamente. Então, isso é muito importante, essa autonomia, que agora em vários aspectos que o centro universitário estabelece. Também nós podemos criar mestrado, curso de especialização, curso de estrito de senso, tudo a decisão interna. E professor, o senhor assumiu no dia 1º de julho, ou seja, há 10 dias, completando hoje. Que avaliação o senhor pode fazer a respeito desse primeiro momento à frente da Unify? Bom, foram 10 dias de trabalho intenso, não tenha dúvida, a gente já vem trabalhando aí. Eu sou professor da instituição já há 11 anos. Então, pode ter certeza que esses 10 dias também foram muito intensos. Por quê? A primeira missão é estabelecer esse convênio com a Santa Casa. Ele já está avançado. Com certeza, nós vamos assinar já, agora, nos próximos dias. Também, nós estamos discutindo, e já vamos abrir licitação para o bloco 5. Então, a gente se dedicou bastante a isso nessa semana. Também, nos preocupamos em formar a nossa equipe. Então, essa questão de equipe também já está toda formada, para o conselho universitário. Fizemos várias reuniões. Então, foi uma semana bastante intensa. Se, sem dúvida, também fazendo reunião com os funcionários, tendo sempre o sentido de estar trabalhando junto, buscando apoio para essa missão. Agora, 11 horas e 37 minutos. Você que está conectado no site folharegionaladamantina.com.br, você assiste a TV Folha Regional. E este é o programa Entrevista da Semana, que vai ao ar todas as segundas-feiras, transmitido em tempo real. Professor, vamos falar, então, a respeito deste convênio, que está tramitando já na Câmara, em relação à instituição e à Santa Casa. Quais serão os benefícios? Como funcionará este convênio? Bom, este convênio é fundamental para o curso de medicina, mas também para outros cursos. Nós temos aí 300 estagiários que poderão estar fazendo isso daí, por semestre. Vai ser importante, por quê? Porque a Santa Casa vai ter também esse repasse desse convênio, onde os alunos de medicina vão estar lá ajudando e atuando na prática aquilo que eles vêm em sala de aula. Então vai ser fantástico, porque vai ter muito mais gente envolvida lá na Santa Casa. E ainda falando a respeito deste convênio, depois de ele passar pela Câmara, ele vai ser sancionado pelo Executivo? Já começa a funcionar? Existe um prazo para quando efetivamente esse convênio vai começar a beneficiar, lembrando que não só a população da Edamantina, mas também de toda a região. Então, está sendo feita uma lei passando na Câmara hoje também. Sim, aí com todo o agendamento, ele vai ser estipulado. Já poderão, vai iniciar agora, em segundo semestre, já. É para funcionar já. Essa é a ideia e vai virar a funcionar. E o senhor comentou a respeito da criação de novos cursos em relação à arquitetura. Quais são as metas previstas para esses primeiros seis meses e o último deste ano, mas os primeiros da sua gestão? Em relação aos cursos, é o curso de arquitetura e urbanismo, como é que nós vamos abrir. Também engenharia elétrica. Esses cursos, a gente entende que vai ser para o vestibular do final do ano. Para iniciar no início, para começar no ano que vem. Mas nós vamos aprovar dentro do Conselho Universitário. Alguns já estão com projetos. Para realizar esse ano, essa possibilidade de abertura. Mas sabe que nós podemos abrir, temos autonomia para abrir, mas claro, nós envolvemos todo o Conselho Universitário para aprovação. E além desses cursos, o que mais está previsto para esse começo de gestão? Então, a construção do Bloco 5, esse convênio com a Santa Casa, também os ambulatórios, para integrar os alunos. Também estudar o vestibular unificado, integrado com as outras instituições instituições de ensino da autarquia do Estado de São Paulo, e também buscar mais bolsas de fomento, juntar órgãos de pesquisa. Mas, principalmente, ampliar a extensão universitária. Este é o professor Dr. Paulo Sérgio de Silva, que é o primeiro reitor, emboçado no último dia 1º, do Centro Universitário de Adamantina. E está concedendo entrevista ao vivo para a TV Folha Regional, dentro do programa Entrevista da Semana. E, professor, com relação também a esse trabalho que vem sendo feito, o senhor apresentou, no dia da posse também, os principais pilares do plano de gestão do senhor. O que o senhor destacaria em relação a esse plano de gestão? Bom, é gestão, ensino, pesquisa e extensão. A extensão é fundamental. A gente entende que nós temos que colocar os nossos alunos envolvidos também na prática, no dia a dia. E com essa extensão, nós vamos ter depois todo o material para se transformar em pesquisa. É, vai fazer projetos de pesquisa para cadastrar um CNPq nos órgãos federal e estadual para envolver os alunos mais em pesquisa. E a extensão é fundamental. Então, como é que funciona a extensão? A extensão é uma prática. Por exemplo, os próprios alunos da medicina lá na Santa Casa é uma extensão. Mas a extensão também é através da empresa Júnior. A extensão é no dia a dia. E é isso que nós vamos batalhar. Por exemplo, fizemos uma reunião voltada para a reativação, para a construção do matadouro. Podemos também estar trabalhando em extensão em todas as outras áreas. Não só na área de biológicas, mas também na área de humanas, exatas e agrárias. Através de convênios com a agricultura familiar. Então, quer dizer, nós temos hoje uma pró-reitoria de extensão que trabalha só com a extensão. Ela tem toda a dedicação exclusiva para trabalhar com a extensão. E nós não tínhamos isso antes. E temos também um setor que é a captação de verbas e convênios. Então, nós também não temos uma pessoa para estar correndo atrás disso. Então, nós vamos ter mais gente para estar trabalhando agora com o centro universitário. E tudo isso vai ser possível com a ajuda da comunidade e também com os outros órgãos. Além de todo esse trabalho nesses primeiros dez dias do mandato, o senhor esteve também na semana passada no Conselho Estadual de Educação. Como foi esse primeiro contato com o reitor do Centro Universitário de Otamantino? Muito bem. É verdade. Na quarta-feira estivemos lá, que eu fui anunciado como novo reitor e protocolei lá os nossos látices, os nossos currículos. Foi muito boa. Também porque eu já conheci o conselho, mas como reitor foi a primeira vez. E sempre que necessário nós iremos. E também fui anunciado na plenária e já discutindo lá com as pessoas quem são as principais pessoas que nós vamos relacionar durante todos esses quatro anos. E também já entrei em contato com o presidente da Associação do Ensino, das Autarquias de Ensino do Estado de São Paulo, onde nós vamos fazer lá no segundo semestre, que todo ano se faz uma feira voltada para o empreendedorismo. E isso aí nós já estamos organizando. 11 horas e 43 minutos. Você está conectado no site folha-regional adamantina.com.br acompanhando a entrevista ao vivo com o novo reitor do Centro Universitário de Adamantina, o professor doutor Paulo Sérgio da Silva. Está falando a respeito destes dez primeiros dias do mandato. Também falou a respeito das metas que serão buscadas nesses próximos seis meses do ano. E para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor dissesse o que a população de Adamantina, em especial os alunos e os professores do Centro Universitário, podem esperar desta sua gestão ao lado do professor Fábio Boteão. Uma gestão de muito trabalho, como eu já enumerei, de bastante interação e também reciprocidade, e muito empenho. Então nós estamos trabalhando aí 100%, nos doando para a FAIP, também para a Adamantina e região, para fazer uma gestão totalmente voltada de forma democrática e sempre, eu enfatizo, sempre observando as leis. Nós estaremos fazendo uma gestão totalmente voltada para a extensão, para o ensino, pesquisa e sempre buscando, acima de tudo, promover a retribuição que nós devemos ter à comunidade. A prestação de serviços à comunidade está acima de tudo. Muito bem, muito obrigado pela presença. Você acompanhou a entrevista ao vivo com o professor doutor Paulo Sérgio da Silva, que é adamantinense e assumiu como o primeiro reitor do Centro Universitário de Adamantina, ao lado do professor Fábio Boteon. O programa Entrevista da Semana tem o apoio da Dastel, que agora traz para a Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Lembrando também que esta entrevista estará disponível em vídeo no site folharegionaldamantina.com.br e você poderá acompanhá-la novamente. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri